Música A Rossi trouxe a Curitiba mais precisamente para o bairro do Pinheirinho, o Recanto Verde. E como você pode ver, as obras estão praticamente prontas, com entrega prevista para o mês de junho. Esse empreendimento conta com unidades de 2 e 3 dormitórios, 57 e 70 metros quadrados privativos, sendo que o de 3 dormitórios possui uma suíte e todos os apartamentos contam com varanda gourmet com churrasqueira a carvão e exaustor e também uma vaga de estacionamento por apartamento. A área de lazer com a quadra poliesportiva, piscinas, salão de festas gourmet, fitness, playground, quiosque com churrasqueira, brinquedoteca e mais. Você pode conferir o decorado aqui na Francisco Raitane 7233, é a rápida bairro centro, aqui no Pinheirinho, próximo ao terminal. E você também pode ligar na central de vendas pelo número 4003-0980. E claro, tem um site para você conhecer um pouquinho mais, rosserecantoverde.com.br. Quer viver bem? Venha para a Rossi!